Estúdio FGR Hoje o baile rola até mais tarde Lá na comunidade Ela desce do salto e joga o fofotão Vestido curto, cheia de maldade Com as amigas de frate Veste na tatuagem Hoje o baile rola até mais tarde Lá na comunidade Ela desce do salto e joga o fofotão Vestido curto, cheia de maldade Com as amigas de frate Investe na maquiagem e toda sedução Hoje você se solta, se solta, se solta e vai Ganhando o Tik Tok no quadrado, a gente tá demais Lá na comunidade, rua, vem joga, vem taque e vai Lá na comunidade, rua, vem joga, vem taque e vai Hoje você se solta, se solta, se solta e vai Ganhando o Tik Tok no quadrado, a gente tá demais Toda morena, rua, vem jogando, taque e vai Toda morena, rua, vem jogando, taque e vai É o Juca, tá? É o Juca, tá? Hoje o baile rola até mais tarde Lá na comunidade Ela desce do salto e joga o fofotão Vestido curto, cheia de maldade Com as amigas de frate Investe na tatuagem Hoje o baile rola até mais tarde Lá na comunidade Ela desce do salto e joga o fofotão Vestido curto, cheia de maldade Com as amigas de frate Investe na maquiagem e toda sedução Hoje você se solta, se solta, se solta e vai Ganhando o Tik Tok no quadrado, a gente tá demais Toda morena, rua, vem joga, vem taque e vai Toda morena, rua, vem joga, vem taque e vai Hoje você se solta, se solta, se solta e vai Ganhando o Tik Tok no quadrado, a gente tá demais Toda morena, rua, vem jogando, taque e vai Toda morena, rua, vem jogando, taque e vai TAP, 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 TAP